Música São saudades E ainda me lembro do dia que te conheci Foi tal como hoje, o dia do nosso amor Amor, tu sabes que eu não vivo sem ti Sei que muito falhei Me perdoa, por favor Eu te amei Admito que falhei Sei que eu ando perdi Estou desnorteado Eu estou desnorteado Estou desnorteado Me perdoa Me perdoa, por favor Me perdoa, por favor A saudade não me larda Vou me comportar A saudade não me larda A saudade não me larda Vou me comportar A saudade não me larda Contar pra casa, amor Amor Contar pra casa, amor Vou me comportar Estou magoado Estou magoado A saudade não me larda Meu jasmin Amor Contar pra casa, amor Eu juro Vou me comportar Eu juro Vou me comportar